Oi Isabela Dota, o Vivo da Redação Integrada vem pra falar do Pronamp Emergencial que vai liberar mais de 99 milhões de reais, já teve até muito dinheiro liberado pela questão das enchentes aí recentes, a Isabela vai atualizar tudo pra gente agora. Boa tarde, Isa. Oi Rodrigo, boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham, isso mesmo, esse valor de mais de 99 milhões, ele terá os juros que vai ser subsidiado aqui pelo governo do estado em 50% para as empresas que ficam em cidades que decretaram situação de emergência e 100% para as empresas que ficam em cidades que decretaram aí a situação de calamidade pública. Vale lembrar que vários municípios aqui do Alto Vale tiveram essa situação de emergência como a cidade de Blumenau e também a situação de calamidade pública como a cidade de Rio do Sul. A informação que vem aí do governo do estado é que vai ser um grande alívio para o setor que mais gera emprego, o setor empresarial e que os municípios atingidos pelas enchentes tiveram perdas aí realmente significativas. Esse programa, ele foi lançado no final do ano passado e ele já atendeu aí mais de 1.450 empreendedores. E tem novidade, viu Rodrigo, porque o governador deve anunciar em breve de que ele quer que o Pronamp SC seja uma ação permanente aqui no estado de Santa Catarina. Eles já estão aí em tratativas para trazerem condições diferenciadas para cidades que têm o IDH um pouco mais baixo e também eles querem começar a ajudar também o setor de inovação e também o setor dos produtores rurais, aí englobar mais pessoas além aí do setor empresarial. Então é uma boa notícia, esse dinheiro vai fazer bastante diferença nesses municípios e para os empresários, né? Como o governo colocou, é um alívio poder ajudar aí o setor que mais gera empregos aqui no estado de Santa Catarina.